Música 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 Andrew told Simon about Jesus Philip told Nathaniel about Jesus My man, it is your turn Música Música Evangelist, Edio, open to the book of Mark 1615 Read, in Mark 1615 The Bible says, turn not Go ye into the world And bring the good tidies Now Over to my sister Evangelist Elizabeth Ockman Jake verse 16 Música 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 Amor, de bar furious é bom E Deus! E Deus! E Deus! E Deus! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 With my own a thing that I can handle this way, it It I can handle, me I want to microphone, on D outro with a magic called sam foi é é e é o 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 que eu vou dizer é I want to, first of all, summarize it in a short song The song says, be you reconciled to God He has done it all for you and for me Through his son Jesus Christ Who died on the cross for our sins For he said, it is finished Be you reconciled to God He has done it all for you and for me Through his son Jesus Christ Who died on the cross for our sins Be you reconciled to God He has done it all for you and for me Through his son Jesus Christ Who died on the cross for our sins For he said, it is finished Hooray, hooray, no Faize, it is finished Hooray, hooray, no So, we will take it again But hear these words Reconcilation Hooray, hooray, hooray Hooray, hooray Apart from the introduction gift to us yesterday Hooray, hoay, 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 hoay I want to add that it also means change Change or exchange In the context of relationship between people The term implies a change in attitude On the part of both individuals A change from enmity to friendship So that is human to human But now concerning us human beings and God The relationship existing between God and a person It also implies the change of attitude The part of a person and God On the part of God God has done it already You know in the Old Testament In Isaiah 1 verse 18 You know the scripture says God was there inviting man Come and let us reason together Though your sin may be as scarlet I will make it to become as white as snow Though it is red as crimson No, I will make it to become as blue There God was inviting man Come and let us reason together But in the New Testament God has gone ahead of us To reconcile man to himself To reconcile man to himself In Romans 5 verse 8 No, that place God is telling us That while we were against sinners Christ died for our sins So that shows clearly That the work of reconciliation God has done it for us already So that is why In that 2 Corinthians 5 verse 18 It says Be reconciled to God And not be reconciled with God As far as God is concerned Has completed the exercise Under conditions for reconciliation I want to tell us First and foremost God to the initiative God to the initiative And if you look at Colossians 1 verse 20 It says He reconciled all things to himself So we can see that It is you That God is waiting for Two God has made The reconciliation process For us He has made it easy That is why He says In that Romans 5 verse 8 Which I mentioned That while we were yet sinners Christ died for our sins So another condition For you to be reconciled To God You have to admit To acknowledge Your sins Agree that you are a sinner That you cannot save yourself For you to be reconciled Romans 3 23 Tells us For all have seen And come short Of the glory of God So we must admit Another point is to believe The gospel Romans 1 16 tells us That The gospel Is the power of God On conservation To those who will be saved To those who will be saved So you must believe the gospel Just as we are yet preaching to Eko people Because it pleases God That by the preaching Of the word That men be saved Jesus has done it all For you and for me Number 5 You must confess with your mouth The Lord Jesus Believe in your heart And confess it With your mouth Then let's look briefly At some hindrances To reconciliation Number 1 Act of genuine repentance 2nd Corinthians 7 Verse 10 It tells us About two kinds of Sorrow Another person Who had Sorrow of the word Judas Iscariot Judas Iscariot When he saw that Jesus He did not Behave the way He expected him to behave Maybe He thought Once they arrest Jesus He would rather Kill all the people Or he would vanish But it did not Happen that way You remember The 13th silver Know that He sold Jesus He had to Bring them And gave it to the people And they said What have we to do With this And sorrowfully He went away And hung himself That is Example of sorrow Of the world It leads to death Forgotten sorrow Brings life And salvation So And that's what We expect Of every sinner To come to God In humility And in repentance Another hindrance Is Rebellion When you are against authority You are against God When you are against the government You are against God Remember Satan Was rebellious That was why He was thrown That Is the number one rebel So Any rebellious act You know It means You are the son of the devil And the scripture tells us In 1 Samuel 15 23 That rebellion Is as the sin Of wishcraft Another hindrance 3 Is hypocrisy Pretence Camouflage In fact These were the major problem Jesus had With the scribes And the Pharisees Hypocrisy Do what I say But not what I do Do you remember Do you remember That man Two people Who went to The temple To pray The Republican And the Pharisee You know The other one The Pharisee The Pharisee You know Narrating How Hardworking You know How he gives money How he gives money As far as God As far as God As far as God was concerned You know That was all pride Being reconciled To God He has done it all For you And for me Being reconciled To God He has done it all He has done it all For you For me Through his Son Jesus Christ Who died on thy cross For me For he said Paizin 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 E de finis Ure, ure Ure We bless the name of the Lord Amen Hallelujah Oh, no, no, no Ja, vo Ufiero I musica I 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 O Coro Magalheu delas Este é o Varacanã O Gu journals Teve o Varacanã O Gu cardagalheu delas Música 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 O meu nome vai ser muito Quando eu vi essa cora de novo E eu pensei de como Deus vai ser Quando oportunidade vai ser glorioso Eu me lembro de alegria As I see all my fathers here As I see them Papa Ophurier As I see my fathers from Lagos All over Nigeria How will it look like the Session Africa we occupy in heaven You are a candidate for heaven Grace through faith has made it so It is so When we pray I'm going to what God has for us 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 And so dear father we give you glory and praise this hour In which you are ready to glorify your son Thank you Jesus Lord Jesus we give you praise For this multitude Whose name are written in the book of life Thank you Lord Thank you father because it's another opportunity Yes sir For this city of Eku To receive the grace that you have released long before time Lord there are people chosen in this town to be set free tonight We pray you will make them Oh God to come to receive that blessing Amen Every part work in this land Territorial spirits and ancestral demons That want to rise against the grace given to these people The Lord rebuked thee The Lord Jesus rebuked thee Let the people of God go Let them be reconciled to their savior Let them be reconciled to the Lord of their soul All you power of darkness The Lord rebuked thee The Holy One of Israel rebuked thee Jesus who triumphed over you rebuked thee In his name we announce victory Lord call thy people That they may hear your voice Thank you because you are faithful In Jesus mighty name we pray Can I hear you leave in the man Somebody shout hallelujah I don't know how to turn God Enough For the opportunity these our fathers are giving us to preach the gospel Sir we are very very grateful I left Dubai yesterday We were sent to spy the Arab world And the journey was supposed to be two weeks But thank God for our president I told the general secretary to say I will preach here So I got the text message And I had to change my flight So that I can come for the crusade As I see my mothers I am grateful As we traveled I traveled with my wife Yesterday Before we were born A lady saw me You know the Arab world There are no Christians But I deliberately put on my episcopal cross When they were passing people through immigration At most two minutes they are gone But they delayed me for over 30 minutes I said whether I am honored I don't reach here So they were snapping my photograph Snapping my photograph I didn't know what they were doing When they finished They said oh God you can go now I said can I go He said yes And I said God bless you And he said amen And I visited God bless you in Jesus name And the young man lifted up his face And he looked at me He said you look very bold I said thank you in Jesus name And he said thank you too So we shook our hands And we entered the country But when we were coming yesterday A lady saw me And she said are you going to be in the flight to Lagos Or she called it Lagos I said yes I will be in the flight I said I'm so afraid I'm so afraid I said why are you afraid I said I don't know That this ISIS people are trying to link up an office in Nigeria That I'm so afraid to enter the flight And I began to wonder When the flight took off and we were up in the air I began to wonder How many angels were around What are you saying? What the fuck did shouldn't you say to me? I've been Ivy I said adulteress Fuck you To see I got away I I I I Never What I o mensagem de Deus que você recebe como um cristiano 11 anos atrás acho que é mais que isso é dito é dito 20 anos 1996 1996 eu vim aqui muito tempo meu senhor minha mais meu senhor meu senhor meu senhor meu senhor meu senhor eu vim aqui aqui o 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 There are sick people here. Many are financially sick. Many are sick in their body. Many are sick in their marriages. Many are sick in various ways. There are a lot of ladies yet unmarried. There are people that are indebted. Father, we want you to set them loose. As the music will be going on. May it please the Holy Ghost to come down and visit your people, O God. Visit their problems. That before we leave here, Father, we will leave jumping, dancing, and praising your name. Release this to us, by your music, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amém. 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 O que é isso? 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 É isso ou O que é isso? I relieve a palavra de Deus upon you E Every power That shall tempt you Deus te abençoe. em nome de Jesus let that power be in trouble em nome de Jesus you that have been healed wherever you are more healing rain rain of healing shall follow you many that have been healed and delivered of various problems the Lord has done it for you go and you will bring back testimony I tell you many before they sleep and they wake up in the morning they will forget that secret they will wake up with healing in the name of Jesus many are blessed you shall come with the testimony of your blessing in the name of Jesus as for you as you leave this arena and you get back home throughout this week this healing shall remain in you anybody that you shall lay your hands upon if it is your child if it is your husband if it is your wife that is he that is sick that person shall receive automatically amen the sickness that has left you shall not come back to you anymore amen in Jesus in Jesus in Jesus we pray amen amen Obrigado.